Pô, tá com ele. Fica mais perto aí, pra se ver que eu tava aqui. Meu Deus. A Dilma não tá arrasando agora ainda, essa rua aí? Puta que pariu, eu não acredito que ela tá ali no meio. Ai, meu Deus do céu. É? Aham. Meu Deus do céu. É? É? Ai, eu não acredito. Vamos lá, amassá-la. Maman! 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 Ai, Jesus, que boníssimo! Mais que jacob não vai se esconder no meio do mar. Mais que jacob não vai se esconder no meio do mar. Mais que jacob não vai se passar. Ai, Jesus. Tchau, já pariu, não vai se esconder. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.